Alcoólatra, bê pra porra, livro da noite. Eu fui jogar um jogo... Eu saí do jogo e tava com febre, mano. Eu fui jogar um jogo, amigo de Ronaldo, fenômeno, contra os amigos de Zidane, né? Jogo da Unicef, em Básio, na Suíça, né? Aí chegamos lá, pô, jogadores internacionais, Figo, Rui Costa, Zidane... E os caras metem uma perna? Não, é todo mundo sem respeito. Bec, Matal, tá todo mundo aí, tá dividindo o time, né? Aí o treinador era um português. Morinho falou, Vampi, você joga de lateral esquerda? Eu digo, joga. Joga ao vivo pro mundo todo, eu quero sair logo jogando. Qualquer lugar que eu... Joga, me dá seis. Aqui no mundo todo eu tá vendo, todos os continentes. Eu peguei as seis, eu ia querer jogar no meio, no lugar de chave, né? Eu digo, não, me dá seis, eu boto aqui, daqui que eu jogo aqui. Aí o Retor, Davi de Suca, os caras tudo. Joguei o jogo todo, o mundo todo me viu jogando. Sim. Então essa é a malandragem. É. Tem que ter isso. Eu só fiquei bravo porque eu fui jogando na lateral esquerda. Pô, tipo, respeito o meu meio de campo. Marcos Assunção, Amaral. Pô, os caras, macaco, vem da bola, jogava a bola. Aí meu ataque, CL e o Hollywood. Mano, os caras começaram a perder gol. E perdi a gol, eu ia no fundo fazer o... E Hollywood não toca nem pra nada. Pô, sábado eu chamei o Roli pra jogar um racha comigo e ele não foi. E os caras perdi o gol. Aí, mano, cruzei a bola na área, o cara meteu a mão na bola. Pênalti é o Roli. Vou bater, vai bater uma porra. Quem tá correndo essa porra da lateral aqui sou eu, vou fazer esse caralho. Eu chamei o Roli pra jogar sábado comigo. Mas o Roli joga bem também. Eu chamei ele pra jogar, ele não apareceu. Tá se cuidando, pá, não bebe mais. Já tá mais saúde do que eu já. O que mais vento que a gente foi, ele não tá bebendo pô. Não, você viu? Casou com a Café da Bia. É. É. Então, o colega chegava, era dia de terça o racha de vocês, né? Acho que era isso. Terça-feira, pô. Jogava dia de terça no campo. Vocês chegavam mais tarde, nove, oito e meia, nove. Sim, isso mesmo. Chegava pro churrasco, cara. Deu uma história legal pra caramba. Olha só isso aqui. Amigos de Ronaldinho Gaúcho. Contra os amigos de Messi. Tudo jogo da Unicef, né? Pra recalhar fundo. Pra ajudar as instituições aí de caridade. Aí, fomos jogar lá na Venezuela, em Maracaibo. O avião sai de Buenos Aires, com os argentinos. Chega aqui no Brasil, pega eu, o César Sampaio, o Diego, o Luiz Fabiano, o Robinho, o Kaká. Uma galera, né? O Diego que tava no Flamengo. É, o Diego que tava no Flamengo. Aí, vamos lá pra Maracaibo. Tamo lá. Desembarca lá. O Ronaldinho foi no jato dele. Aí, Messi, Riquelme, Crespo, Verão, Sérgio Lopes, e cada ator, né? Aí, divide lá o time. Seleção Argentina, Seleção Brasil. Jogo de festa. Estádio, 70 mil pessoas. 1x0 Argentina. 1x1 Brasil. 2x1. Saiu 9x8 pro Brasil. Mas tudo jogo de festa, né? E o irmão do Ronaldinho levou um zagueiro chamado Maurício. Ela tem 1,95m, 4% de gordura no corpo, um tanque. Seco. Aí, o Assis, irmão do Ronaldinho, eu tava empresariando ele, né? Botou ele no jogo. No famoso jogo da Unicef. Entra o Maurício, cara. Primeira bola que ele vai, ele deu uma voadora no Messi, né? O Messi pulou. O Messi pulou, caiu no meu pé. Eu olhei pro Messi assim, olhei pro Maurício. Eu falei, ó, maluco, você vem pra Dina e quer matar o Mickey, cara? Aí, foda. Aí, não dá. Você vem pra Dina e quer matar o Mickey, pô? Cidade de sacanagem. Pô, ué. Mas não pegou, não. Pô, se o Messi não pulou, o Messi hoje não é no Messi. Era só o Messi. O Messi sem pé. Oi, você teve alguma coisa assim, de uma preferência? Você jogar no Brasil ou jogar fora ou o importante é estar jogando? Não, eu saí muito cedo. Eu saí com 19 anos, 18 anos eu fui pra Europa, pra Holanda. Mas eu sempre gostei do Brasil, né? Outro dia eu ganhei até um prêmio. O que é o típico brasileiro? Eu ganhei um prêmio. Até agradeço aos caras que me deram, assim. O que é ser brasileiro? Aí, pegaram várias personalidades e escolheram eu. O que é ser brasileiro? É ser alegre, divertido, pra frente e me deram o prêmio. Legal. E eu, o brasileiro é o vampiro. Fizeram isso. Eu gosto do Brasil. A minha marca é o combate brasileiro, o combate estadual. Tudo. Vejo tudo na Europa também, mas... Tive a oportunidade de jogar na França, na Itália, na Holanda. Eu sempre vou na Holanda, né? Parece que eu mais gostei de morar, porque eu morei três anos. Falo holandês. Fui com 19 anos e... Eu gosto muito. Da hora. E hoje, assim, falando da sua época que você jogou. E no mundo de hoje, assim, no futebol de hoje, tem alguém que você acha que realmente é o melhor jogador assim? Alguém que você fala, esse cara representa? Ó, o melhor jogador brasileiro, sem dúvida nenhuma, é o Neymar. Eu gosto sempre de analisar... Não quero saber a conduta da pessoa. Eu gosto de ver... Futebol. Dentro do campo, futebol. Melhor, sem dúvida nenhuma. E, pra mim, os caras... Eu tenho uma briga geral com um monte de amigo meu aí, com o Miller, Edilson, Luizão, Ricardinho, Paulo Minho, os caras me negam. Você é louco. Djalminha fala, ó... Entre os 11 de todos os tempos do futebol brasileiro, o Neymar tá entre os 11. Os caras falavam, quem sairia de 2002 pro Neymar jogar? Eu não sei, ele jogaria. Tranquilo. Eu acho até que o Neymar joga mais que o Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, o Neymar só perde no Brasil, na história do futebol brasileiro, Pelé, Zico, Ronaldo, Fenômeno, Romário e Neymar. Esses são os 5. É o seu top 5. O top 5. Os caras falam, você tá de brincadeira. O rival, eu digo, não, o Neymar joga mais. É que ele não ganha a Copa do Mundo ainda, mas se não dobrar em cima dele 2, 3, tá fudido. Se for um só. Num pra um, ele é foda. Já foi, não tem igual. Teve uma amistosa agora. Eu vi que quem falou isso foi o Piquet, mano. O Piquet falou que, tipo assim, o Piquet, o Inês, tá falando, mano, o Neymar é surreal. Só que...